E aí, a ficha técnica é um documento obrigatório exigido pela fiscalização sanitária? Se você também tem essa dúvida, fica comigo nesse vídeo. Já se inscreve no canal, dá o seu like e vamos lá! Já recebi essa dúvida de vários seguidores, até mesmo de responsáveis técnicos que não sabem se como responsáveis técnicos devem ou não devem elaborar as fichas técnicas. Então, vamos lá! Para serviços de alimentação, quais são os documentos obrigatórios? Além dos burocráticos de abertura como a Alvará, o alto de vistoria dos bombeiros e tudo mais, manual de boas práticas, os POPs, procedimentos operacionais padronizados e os registros das operações são os documentos exigidos pela nossa legislação sanitária federal. RDC 216, tá? As fichas técnicas são essenciais para o funcionamento de um estabelecimento. São ferramentas incríveis em relação ao fornecimento de dados, de cursos, no controle de desperdício, na precificação do cardápio, na análise desse próprio cardápio. Tem inúmeras vantagens. Tem um vídeo que eu falo sobre a ficha técnica, eu vou deixar o card aqui em cima para você conferir. Mas, apesar de todas essas vantagens, todos esses benefícios, não é uma ferramenta que a fiscalização sanitária exige, tá? A fiscalização sanitária exige os documentos mais relacionados com o controle de qualidade e a segurança do alimento. Porque para a fiscalização sanitária, o alimento não pode colocar em risco a saúde e a segurança da população. A ficha técnica, ela padroniza a receita e ajuda na redução de falhas, que também contribui para isso, mas não é o principal objetivo dela, né? O principal objetivo dela é padronizar a receita para manter a qualidade, o sabor e a apresentação do prato e também para a gente ter controle dos custos. Quanto que custa para o estabelecimento preparar esse prato, essa receita? Quanto que essa receita rende, né? É viável ou não manter essa receita dessa maneira? Vamos trocar a matéria-prima, mudar o modo de preparo? O que a gente pode melhorar para ter uma ficha técnica ideal e também para ter um custo melhor para o estabelecimento, tá? Então, esse é o principal objetivo da ficha técnica. A gente considera ela uma ferramenta gerencial e operacional. Ou seja, para a gerência cuidar dos custos e para a equipe saber preparar os pratos, enfim, preparar corretamente com a quantidade de ingredientes, o passo a passo e a apresentação ideal para o cliente. Então, não, não são ferramentas obrigatórias, não, mas se vocês se acham, é super importante que você, consultor de alimentos, saiba fazer ficha técnica. É super importante que você apresente essa solução para o seu cliente porque ela vai trazer inúmeros benefícios para o estabelecimento dele, tá? Aqui embaixo do vídeo tem o link do meu curso completo de ficha técnica que eu fiz com a consultora de alimentos, Natália Ramos. Nesse curso nós te ensinamos o passo a passo de como elaborar uma ficha técnica, de como entender os dados que ela nos fornece para precificar, para controlar estoque, controlar custos, para fazer análise de fornecedores, análise de concorrentes e muito mais. É um curso completo que vai te ajudar não só a elaborar uma planilha com padronização de receita para o seu cliente, mas ajudar ele em todas essas outras áreas que eu mencionei aqui. Se você quiser saber mais sobre o curso, o link está aqui embaixo do vídeo, tá? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Cada semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!